Outra vez Eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Outra vez Meu coração te procura Outra vez Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta Traz de volta meu sorriso pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Você é minha luz Estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Estou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Estou tão dependente de você Vem meu céu Vem meu pão de mel Eu bem querer Vem meu céu Meu pão de mel Eu bem querer Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Ai, 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 ai Fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim O sol chegou, tão atrevido, penetrando na cortina Eu posso ver, todo o seu corpo descoberta, linda, linda É uma vontade, me queima todo, me pedindo pra ficar Mas o relógio, logo desperta, tenho que ir trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, vejo seu rosto, para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha, uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor, eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, vejo seu rosto, para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha, uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor, eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer E no trânsito agitado, eu sofro E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor, eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Como nunca fiz Perco a cabeça E queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Tomei meus braços E faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Música 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 Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez Música E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor Que ele não quis tinta Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Do seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Tomei meus braços Me faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Esperando aqui Perco a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Tomei meus braços Me faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu paro de rolar na cama Eu paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo Não ligo mais pros meus amigos Que vou tão calado Faz mais uma vez comigo Oh 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 Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Voltando meu corpo É disso que eu preciso É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Oh 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 Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Pede o chuízo Faz mais uma vez comigo Oh 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 Só mais uma vez comigo Oh 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 Só mais uma vez comigo Oh 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 Só mais uma vez comigo Volta pro meu corpo Pede o juízo Faz mais uma vez comigo Oh 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 Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltar pro meu corpo É disso que eu preciso Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro, enquanto existia a emoção Tô ligando agora só pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Tô apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já reviz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que tarde demais Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro, enquanto existia a emoção Tô ligando agora só pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Tô apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já reviz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Tarde demais Tarde demais Se eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Tarde demais Xa lala lala Xa lala lala Xa lala lala Oh, oh, oh Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Pede meu nome com a ponta dos dedos Dá sobra de pão sobre a mesa Passei de cigarro, dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Venham comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Venham comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Eu já fiz de tudo, pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Já chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade infernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando, na minha janela Já passei a noite desejando, ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu bem Vem cuidar de mim Em que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade infernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando, na minha janela Já passei a noite desejando, ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu bem Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Medaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Medaço de felicidade Não é que seja uma noite Vem cuidar de você E ser de novo meu sorriso A Eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar E foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa saudade Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro pra pá E o jantar E o jantar Mãe, o vinho no gelo Hoje eu quero Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa Avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa Avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Faz fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor A gente já não faz amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.